Pama, 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 p Puma, 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 puma o dia Essa peça, barna, xeré, que é pecelepo no grelin Essa festa vai na xeré Que é pedego no grelim É a peça, peça, peça Mamá, mamá, mamá o gelém É a peça, 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 peça É a peça, peça, peça Pela o gelém É a peça, peça, peça Fazer cheirinho Mamá, mamá, mamá Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.